Foi uma prova que eu, desde que vi o vídeo do ano passado, fiquei deslumbrado que todos os dias ia correr ao site à espera que abrisse para poderem me inscrever. A Marginal à noite, para além de uma competição, é uma verdadeira festa do despojo. Nós queremos que todos, para além dos atletas profissionais, que as famílias, as crianças, os jovens, também participem e façam do despozendo uma festa. E a Marginal à noite é algo diferenciador. Fazer, ao final do dia, neste pôr do sol, num privilégio da natureza que é o despozendo, portanto, torna esta comida algo diferenciador de todas as outras existentes no país. A IAT está ligada ao desporto, está ligada ao despozendo, despozendo a uma cidade junto ao mar, ligada à diversão, despozendo. Quem é despozendo gosta disto, quem vem de fora gosta despozendo, portanto, vamos continuar a ajudar, a apoiar, porque o despozendo é saúde. Eu saio daqui mesmo muito feliz porque tinha esse objetivo de ganhar aqui na minha terra, em despozendo, num sítio onde eu costumo treinar regularmente. E, pá, eu estou super feliz. Primeiro temos este ambiente espetacular que continuamos a presenciar aqui, mesmo depois de tanto tempo de prova, o apoio durante o percurso e depois tem a parte espetacular de ser um percurso super rápido, que para nós atletas é o melhor que pode acontecer. Foi uma corrida com muita gente, uma corrida que correu muito bem, que teve muito mais gente que o ano passado e espero que para o ano ainda tenha mais gente que este. É uma cidade absolutamente fantástica, é extraordinária. Hoje tivemos muito vento e muito frio para o mês de julho que está, mas mesmo assim as pessoas apareceram todas, participaram, foi uma noite bastante animada. Saímos daqui uma vez mais com o sentimento de que tudo nos correu de acordo com o que estava planeado. Reconheço que daqui a dois anos esta corrida tem um potencial para ter mais do dobro das pessoas, ou seja, hoje tiveram aqui 1.500 pessoas, daqui a dois anos a nossa aposta é ter as 3.000. Espósito, até à próxima!